Há três meses estreava aqui na TV Itararé, em sua nova fase, o programa Ideia Livre, baseado no Roda Viva da TV Cultura. O programa é uma ideia do doutor Dalton Gadelha, presidente da TV Itararé, e é dirigido pelo jornalista Anchieta Araújo, que a cada semana comanda um time de jornalistas que sabatinam algum convidado. Vamos conhecer mais na reportagem de Thaís e Carvalho. Há 27 anos, a TV Cultura criou um programa que oferece informações de interesse do público com o intuito de transformar qualitativamente a sociedade, o Roda Viva. Nele, os entrevistados ficam diante de jornalistas e especialistas convidados para expor suas opiniões e esclarecer questões sobre diversos temas. Inspirado nesse talk show brasileiro, a TV Itararé criou o Ideia Livre. Bem, o Ideia Livre é uma ideia do nosso diretor-presidente Dalton Gadelha. Ele sempre foi um sonho dele ter um programa nesses moldes, em que possa debater os assuntos diversos, como o próprio nome diz, com a ideia bem livre, à vontade, podendo perguntar tudo, discutir tudo. Para entrevistar os convidados, Anchieta Araújo, Milton Figueiredo, Paulo Roberto e um especialista convidado. O Ideia Livre é um programa inovador na televisão paraibana, onde o entrevistado é posicionado no centro e ele vem realmente para um debate aberto, onde a ideia verdadeiramente é livre. Aqui vem médico, vem político, vem engenheiro, vem colega jornalista, humorista e cantor. É uma coisa muito legal e já havia essa ideia de a gente ter o Roda Viva local. Na realidade é aquela ideia do Roda Viva transferida para cá, transportada para cá. E a gente tem a possibilidade de conhecer muita gente, trocar ideias, bater papo. Nós temos essa faculdade de perguntar e trazer exatamente as questões que as pessoas na rua até nos abordam e dizem, eu gostaria que se você entrevistasse determinada pessoa, você perguntasse isso. Então esse é o principal fator, essa é a principal característica do programa. Quem também colabora com o Ideia Livre é o cartunista Fred Ozanã. Como eu trabalho com charge, tenho habilidade com charge, então inicialmente seria fazer a caricatura do entrevistado. Mas só que eu vejo necessidade, através da própria fala da entrevista, criar algumas chaves sobre o assunto que ele está falando. Para que o Ideia Livre seja concretizado, a TV conta com cerca de 15 profissionais, entre produtores e equipe técnica. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 22 horas, com resibição aos domingos, ao meio-dia. O telespectador pode nos enviar sugestões, isso é muito interessante. Quanto à questão das perguntas, nós ainda estamos fazendo o programa gravado, então há uma certa dificuldade ainda. Mas logo, logo faremos ao vivo, exatamente para possibilitar essa interatividade com o telespectador. E além do canal 19, a TV Itararé exibe o Ideia Livre em tempo real pelo site e disponibiliza as gravações em seu canal no YouTube.